Nesta aula estudaremos a interface do SOLIDWORKS e veremos como manipular os menus e barras de ferramentas. Com um novo arquivo de peça aberto, observe que na parte superior da tela do software temos os menus e alguns ícones de acesso. Em seguida temos barras de ferramentas que podem ser alteradas ao clicar sobre as abas. Esta região é chamada Command Manager. Ela pode ser personalizada, por exemplo, deixando ativas apenas as barras de ferramentas que serão utilizadas. Clicamos com o botão direito do mouse sobre uma das abas e temos uma lista de barras de ferramentas. Para ativar ou desativar, basta clicar sobre qualquer delas. Se a barra desejada não está na lista, clicamos em Customize. Uma janela é exibida e várias abas na Command Manager. Para adicionar outra barra de ferramentas, basta clicar com o botão direito do mouse e na última aba. E em Add Tape, escolher a barra desejada. Clicando sobre a checklist das barras mostradas na lista, sempre que iniciarmos ou abrimos um arquivo de parte, estas barras serão mostradas automaticamente. Através da aba Command, podemos adicionar ou remover comandos das barras. Na aba Menus, podemos customizar as funções acessadas através dos menus. Na aba Keyboard, podemos ver os atalhos dos comandos ou funções e também adicionar ou alterar atalhos. Vejamos. Em Category, selecionamos Insert. E para o comando Extrude, vamos definir a letra D como atalho. Confirmamos clicando em OK. Em seguida, digitamos a letra D no teclado e o comando Extrude é ativado. No lado esquerdo da tela, do software, temos uma divisão com algumas abas. Na Feature Manager, são armazenadas todas as características de modelamento da peça, montagem ou detalhamento. Podemos acessar os planos padrão e a origem. A segunda aba, Property Manager, é ativada automaticamente ao acessar qualquer comando. A Configuration Manager, permite criar configurações e a aba DIN Expert, permite adicionar tolerâncias automaticamente. Clicando nas setas mostradas, acessamos o Display Pane. Clicando no ícone mostrado, podemos esconder esta divisão, aumentando o espaço da área de modelamento. Na parte central, temos a área gráfica ou de modelamento, onde são criados os modelos. Na parte superior desta área, temos acesso rápido a algumas funções. No lado direito, está localizado o Task Pane. E no canto inferior esquerdo, está localizada a Triad de referência, que indica em qual vista estamos trabalhando e os eixos utilizados. Abaixo, podemos alterar para o ambiente Motion Study. E por fim, temos a barra de status, que indica a versão do SOLIDWORKS que está sendo usada, bem como todo o status das operações que estão sendo realizadas na área gráfica. Vimos nesta aula, as principais características da interface do SOLIDWORKS 2010. Bem como as formas de manipular menus e barras de ferramentas indispensáveis para a sequência do curso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto